Bom dia, bom dia, bom dia Maria Ave Maria, Ave Maria Bom dia, bom dia, bom dia Maria O Senhor é contigo, bendita és tu entre as pés E bendita é o fruto do ventre, Deus Jesus te dá a luz Ave Maria, Ave Maria Bom dia, bom dia, bom dia Maria Pode cantar? Santa Maria, Mãe Mãe do Filho de Deus Roga por nós, pecadores Agora e na hora de nossa glória Amém Roga por nós, pecadores Agora e na hora de nossa glória Ave Maria, Ave Maria Bom dia, bom dia, bom dia Maria Ave Maria, Ave Maria Bom dia, bom dia, bom dia Maria Bom dia, bom dia Maria Bom dia, bom dia, bom dia Maria Bom dia, bom dia, bom dia 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 Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia E aí